Pessoal, boa tarde, Quartô por aqui. Hoje, uma venda que vocês inusitada, porque é uma configuração de carro e uma cor fora do comum. O cliente entrou em contato de São Paulo, Eleandro, meu caro. Rapaz, me deu um suador, Eleandro, o carro é por mão dele. Mandou as fotos do carro do irmão dele, avaliamos. O irmão dele tem uma EcoSport 2016 com apenas 46 mil quilômetros. Câmbio manual, tá? E eu vendi para eles essa bichinha aqui, olha aqui, Toro Ranch, vermelho colorado, 2024. Eles realizaram a compra através da categoria produtor rural, pegaram um baita de um desconto, uma baita de uma condição que eu fiz para ele, para a gente poder fechar esse negócio e batemos e acertamos a volta agora, nesse minuto agora, 4h45 da tarde. É disso mesmo. Então, vai para Ibiúna, São Paulo, Toro Ranch, para o meu amigo Eleandro e para o irmão dele. O irmão dele, na verdade, é o quem está comprando o carro, mas quem fez a negociação foi o Eleandro. Então, por enquanto, eu não sei nem o nome do irmão ainda, que ele vai me mandar a documentação para me poder estar colocando o pedido na fábrica da Fiat e a gente aguardar essa Toro chegar aqui no Paraná para eles virem buscar o carro, pessoal. Estou muito feliz, agradeci muito ele, muito ele e também deixar um aviso para quem manda mensagem, muitas vezes eu não consigo responder. Gente, hoje eu tenho um total de mais ou menos 1.100 mensagens sem ser respondidas. Por quê? Eu tenho o meu dia a dia aqui na loja, já cheio de papel, de pedidos e clientes para atender aqui. Então, eu não dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes eu começo uma conversa com o cliente, ele só quer saber porque ele pediu a dele faz 60 dias e apareceu uns 5, 6 aqui de ontem para cá que pediu a caminhoneta faz uns 60, 90 dias de estrada turbo e não chegou ainda. E eu não tenho esse poder, gente, de fazer chegar, entendeu? Se vocês compram comigo, eu sei dos meus fios, agora dos fios e dos outros eu não posso cuidar, entendeu? Então, muitas vezes acontece isso. Então, eu não consigo responder, atender a todos e muitas vezes quem vem até mim não vem para comprar e negociar. O cara apenas quer tirar uma ideia, quer apenas falar que me admira, que me acompanha e tudo mais. Então, agradeço de coração a todos vocês. Obrigado, Eleandro, e ao seu irmão de coração, assim, estou com o coração cheio de alegria de ter feito essa negociação e ter conseguido atender vocês da melhor maneira possível. Agora, a parte 2 é o faturamento e a entrega do carro, que vocês vão acompanhar tudo aqui, passo a passo, igual do meu amigo Fabiano de Guarulhos, igual eu vou fazer com o meu amigo Alexandre e a Elisângela, esposa dele, que pediram a Toro também, que são lá de São Paulo. E, se Deus quiser, vão ter os meus amigos do MMS, que pediram o Strada Ranch, que estão aguardando aí. Já já está aqui a de vocês, se Deus quiser, tá bom? Abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus!